Olá, a presidenta Dilma Rousseff falou com a imprensa logo após o término da cúpula do Mercosul realizada na cidade do Paraná, na Argentina. Veja como foi. Eu acredito que isso é um marco nas relações aqui da nossa região, mas sobretudo do mundo, porque eu acredito que a possibilidade de relacionamento, o fim do bloqueio, o fato de que Cuba tem hoje condições plenas de conviver na comunidade internacional é algo extremamente relevante para o povo cubano e acredito para toda a América Latina. Eu cumprimento o presidente Raul Castro, o presidente Obama, por essas duas confluências de interesses. E também o Papa Francisco, que parece ter sido por trás de tudo o grande fator de aproximação. E fico muito feliz porque toda a política do governo brasileiro até agora tem sido enfatizar, e não só enfatizar do ponto de vista retórico, mas com ações concretas, que a forma pela qual Cuba tem de ser integrada são ações concretas. E daí, algo que foi tão criticado durante a campanha, que foi o Porto de Mariel, mostra hoje a sua importância para toda a região e para o Brasil, na medida em que hoje o Porto de Mariel é estratégico pela sua proximidade com os Estados Unidos. Justamente, para mim, inclusive, é algo fantástico, porque vocês vejam, justamente no momento em que eu recebo a presidência pro tempore do Mercosul, um fato desses ocorre, o que mostra a importância das relações dentro dessa região. Obrigado. Essa foi a entrevista concedida pela presidenta Dilma Rousseff à imprensa, logo após participar da Cúpula do Mercosul e Estados Associados, que reuniu os presidentes dos países do bloco, na cidade de Paraná, na Argentina. A presidência do Mercosul é rotativa e, ao final do encontro, a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, passou o comando do bloco para Dilma Rousseff pelos próximos seis meses. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto